Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que esse daqui é um vídeo de criativo, um vídeo onde eu uso o criativo aí pra jogar um Bad Wars, beleza? Então, já conta com o seu like aí e comenta a hashtag criativo se você quiser ver mais vídeo meu abusando, beleza? Esse vídeo não tem muito problema com o pessoal da staff, então eu preciso de verdade do like de vocês, que vocês comentem pra eu mostrar pra eles que vocês gostam, tá ligado? E outra parada também é o Vermicê, minha loja de Minecraft original, caso você queira comprar o Minecraft original, o link tá aí na descrição, o primeiro link tem 3 Minecrafts altos por 5 reais, tem semi-full acesso, tem full acesso, tem capa da Optifine, e lembrando que hoje, dia 30, é o último dia pra você participar do sorteio de uma capa da Minecon. Como é que faz pra participar? É só comprar uma semi-full, uma full acesso ou uma capa da Optifine, beleza? As 3 altos não tão dentro do sorteio, então a semi-full, a full acesso e a capa da Optifine já te coloca dentro do sorteio de uma capa da Minecon, galera. Que é uma capa muito rara e muito da hora aí, beleza? Então, bora pro vídeo abusando no Bad Wars, esse vídeo tá muito louco e vamos lá. Galera, já tô aqui na partida e, velho, vamos lá então e vai ser o seguinte. Essa daqui, como eu falei, provavelmente vai ser a última partida que eu vou jogar de abuser, porque muita gente vem reclamando e tal e, assim, como vocês já viram, provavelmente vocês chegaram a ver, o Dini soltou um vídeo também usando o criativo junto comigo no Skywars, tá ligado? E, mano, deu muita treta e tal, os donos pediram pra eu parar, então provavelmente essa daqui vai ser a última vez que eu vou estar usando, a não ser que vocês me ajudem como eu pedi aí no início, beleza? Então, vamos lá. Já vou digitar o comando mais temido de todos os players do Lotus, que é Bar Game Mod 1. Quando eu pego esse Game Mod, moleque, ninguém me segura. Já vou começar aqui, ó, bem suave. E essa partida aqui, galera, eu vou fazer ela de um jeito, tipo assim, eu vou sair roxando e tal, eu vou pegar muitos itens bons, mas, assim, a ideia é não dar tão na cara assim, tá ligado? Tipo, eu vou ter muitos itens bons, porque eu vou pegar aqui, ó, quer ver, ó, cadê, cadê, cadê? Diamante, e eu vou aprimorar tudo, tá ligado? A ideia é, tipo assim, os cara vai perceber, tá ligado, que tem alguma coisa estranha, porque, tipo, eu tô com muito item bom. A ideia desse vídeo, tipo, não é abusar, sei lá, matando os caras ou fazendo qualquer coisa do tipo. A meta desse vídeo é deixar os caras indignados, tá ligado? Porque, tipo assim, ó, eu já tô com tudo no máximo. E acabou de começar a partida, mano. Tipo, mano, what the fuck, tá ligado? Que cara é estranho. Mas, enfim, eu vou tentar ficar o mais forte possível, véi. Vou pegar muito item, tá ligado? Muito enderpeel e tal. Vou pegar até umas maçãs aqui do capiroto, né, pra dar aquela ajuda pra nós, mas isso daí fica entre nós, né, galera? A cama do rosa já foi destruída. Ê, laia, ê, laia. Tá, eu vou pegar aqui essa espadinha, essa picareira. E, tipo assim, eu não tenho nem... Eu nem saí da minha ilha, tá ligado? Não vai nem ter ponte, mas vai ter... Eu vou estar com um monte de item bom já. Muito estranho, hein, galera? Muito estranho, tá? Deixa eu comprar picareta e tal. E, galera, é... Esse vídeo aqui, ele tá sendo nesse formato, tipo, de... De mais... Mais light, assim, né? Porque, mano... É que, assim, é que pra vocês parece que é mais tranquilo, tá ligado? Mas não é, véi. Pegar item, assim, abusar desse jeito, tipo, pegando item... Dá muito mais problema, eu acho, velho. Porque... Meu Deus do céu. Porque... Você tá zoando. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu morri. Consegui morrer no criativo, mano. Ai, véi. Nossa senhora. Eu tô parecendo que é a primeira vez que eu tô abusando, véi. Tô em choque. Calma lá, calma lá. Deixa eu pegar uns itens aqui. Tá, eu vou nem esperar. Meu, eu perdi tudo. Minhas esmeraldas... Nossa, véi. Calma aí. Perdi minhas maçãs do capiroto. Perdi tudo. Pera aí. Deixa eu pegar mais esmeraldas aqui. Calma lá. Vou pegar aqui também... Essa maçãzinha. E beleza. Deixa eu dar game mod zero aqui. E... Ok. Deixa eu comprar aqui... Esse negócio. E dessa vez eu vou tentar não morrer, né, galera? Que é sempre bom tentar não morrer. Beleza. Eu tô com espada de madeira, véi. Beleza. Vamos ver se eu consigo chegar até lá. Nossa. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Olha isso. Tipo, não tem como os caras ir contra mim, tá ligado? Opa. Já tô na ilha do cara. Não. Ah, mano. De novo, velho. Vai se ferrar, mano. De novo eu caí, véi. O que que tá tirando aí, ô bundão? O que que tá tirando aí, bundão? Destruí aí a cama do... Opa, 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 opa. Já era, já era a cama, já era a cama, já era a cama. Vazei, vazei. Vazei. Uh. Ai, ai. O cara ficou bravo, mano. O cara ficou bravão, mano. Que história é essa, cara? Vem aqui. Agora você vai me pagar, rapaz. Agora você vai me pagar, rapaz. Toma. Toma. Toma um pesco-tapa aí. Beleza? Já, já, já tchau. Tchau, tchau. Porque aqui comigo é assim. Só, só abusando, tá ligado? Deixa eu dar um game modzinho aqui de novo. Vamos pegar aqui umas maçãs. Vamos pegar umas enderpeel. Porque a gente vai jogar no modo hard aqui, ó. A gente vai jogar no modo... Que, meu Deus do céu. Eu não queria ser esses caras, véi. Calma aí. Deixa eu pegar aqui na loja de itens. Vou pegar aqui umas... Umas esmeraldas. Vou pegar aqui na loja de itens uma espadinha, né, galera? Porque eu perdi uma espadinha porque eu caí, né? Como vocês viram. E vou dar game mod aqui. Mano, eu sou muito ruim pra usar enderpeel no Bad Wars. Eu não sei o que acontece no Skyward. Tipo, até que eu sei usar mais ou menos a enderpeel. Aqui eu chego no Bad Wars e parece que eu sou um mongoloide usando enderpeel. Eu juro que eu não consigo entender. Tá, o verde já veio aqui pro meio. Tá ligado? Dá pra perceber que o verde já veio aqui pro meio porque só tem coisa do verde aqui. Então, vamos lá. Eu vou destreir a cama desse cara aqui porque eu acho que... Mano, ó. Não é culpa minha, véi. Não é culpa minha, véi. Não é eu que tô fazendo. Opa! O que é isso, cara? Pera aí. Pera aí, cara. Ixi, ele vai reclamar. Ixi, ele vai... Ixi, ele vai reclamar. Ixi, será que ele vai reclamar? Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. O cara mandou um não no chat. Tadinho do cara, velho. Tadinho. Ó a caminha dele aqui, véi. Ó a caminha dele aqui. Que maldade, né? Eu sou fake e é muito do mal, galera. Meu Deus. Eu só tô brincando com os sentimentos aqui do meu amigo. Eu tô brincando com os sentimentos dele. O cara desistiu já. Ele já desistiu porque ele sabe que não tem mais o que fazer, tá ligado? Será que ele vai falar alguma coisa? Será que ele vai me chamar de abuser? Ah, tu quer time? Então tu quer time. Quer dizer que você quer time. Eu vou pegar muito aqui com esse cara, véi. Eu vou ficar farmando aqui até esse cara sair, mano. Eu vou ficar farmando aqui com esse cara até ele sair, véi. Nossa. Já toma. Já toma, moleque. Opa, opa, opa. O cara nasce e já morre. O cara nasce. Opa. Opa, opa. O cara já nasce e já morre. O cara já nasce e já morre. Vem. Vem. Vem, que tu já nasce e já morre. Ai, mano. É muito engraçado, véi. Jogar abusando, véi. É muito engraçado. Não tem, tipo, chance pros caras, tá ligado? Ou eles aceitam a morte ou aceitam a morte. Não tem o que fazer. Beleza. Beleza. Valeu, valeu. Deixa eu comer aqui minha maçãzinha. Ah, cara. Você acha que você vai matar alguma hora? Tadinho, véi. Tadinho, véi. O cara já morreu. O cara tá morrendo muito aqui pra mim, mano. Ele tá tentando muito. O cara tá tentando muito. Eu valorizo o esforço dele. Porque ele tá tentando demais, véi. O cara tá tentando demais sobreviver. Tá, agora chega de brincar, né, cara? Agora chega de brincar, né, cara? Tá. Quebrei sua cama. E agora eu quebro você... Na porrada. O cara tá muito em choque, mano. Tadinho. Beleza, beleza, beleza. Já foi, cara. Já passou o susto. Agora você só perdeu mesmo. Ó, vamos ver. O rosa não tem mais cama. E tem o vermelho ainda. O vermelho tem cama? Não, o vermelho só tá vivo. O amarelo também já só tá vivo. O ciano... Ih, o ciano tá... Tá com cama ainda. Tá, beleza. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ó o vermelho e o... E o amarelo se atacando. Era o amarelo? Era. Putz. Tá, tem o ciano. O ciano ainda tá vivo, véi. Acho que ele tá lá na ilha do amarelo. Ah, acho que eu vou... Eu vou errar, Sandro. Ah, eu não nem... Meu Deus do céu. 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 Por que que eu errou tanto Anderpil? Calma aí. Tá tudo certo, galera. Não tá tudo certo. Mano, por que que eu errou tanto Anderpil, véi? Eu não entendo. É porque é muito longe, véi. É muito longe, tá ligado? Tipo, eu fico... Eu fico assustado com o tamanho e a distância. Aí não tem como. Aí eu acho que eu vou... Eu acho que é uma distância, mas na verdade é muito mais longe, tá ligado? Ó, a grande maldição do... Do... É a grande maldição do Bad Wars, mano. Não sei usar Anderpil, véi. Que história é essa? A história do menino que não sabia usar Anderpil no Bad Wars. Só no Sky Wars. Tá, eu vou pegar aqui mais um pouco de Golden Apple aqui, né? Só pra acabar com esse game, né, galera? Só pra acabar com esse game. Calma aí. Deixa eu... Pera aí. Eu vou pra cá. Beleza? Aqui eu já me acostumei a jogar Anderpil. Meu Deus do céu. Eu quase morri. Eu quase morri. E aí? E aí, tio? E aí, tio? E aí, cara? Ah, você vai... Você tá tirando, irmão? Aqui é Bad Wars. Aqui não é... Não é piada, não, rapaz. Já foi. Nossa, o cara não tinha cama. Coitado. Coitadinho, mano. Coitadinho, velho. Eu não sabia que ele não tinha cama, mano. Desculpa, amigo. Desculpa, homem. Nossa, velho. Ele deve estar muito triste comigo agora. Pera aí. Eu vou jogar esse Anderpil. Eu acertei a Anderpil. Boa, galera. Vou acertar a outra Anderpil. Acertei. Acertei. Ah, cara. Você tá tirando. 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 Eu vou ficar matando esse cara. Não. Você vai ficar pedindo print e eu vou ficar te matando. Eu vou ficar tirando. Pedindo print e eu vou ficar te matando. Ai, 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 ai. Eu vou comprar balde de lava e vou pôr nele, velho. Vocês vão ver. Oh. Opa, opa. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Utilidade. Cadê balde de lava? Meu, custa muito ouro, velho. Quem é que colocou tão caro um baldezinho de lava? Acho que fui eu. Beleza. Eu vou deixar o... Eu ia dar game mod aqui, mas pera aí. Deixa eu matar ele aqui rapidinho mais uma vez. Ai, ai. Você não brinca comigo, cara. Game mod 1. Beleza. Vou pegar aqui um pouquinho de ouro. E vou dar game mod 0. Como se não tivesse acontecido. O cara nem percebeu. O cara nem percebeu. O cara só deve achar que eu tô muito forte mesmo. O cara... Mano. Será que os caras... Tipo, eu acho que às vezes tem gente que não percebe que eu tô abusando, tá ligado? Mas, galera, é muito óbvio. Tipo, eu tô com maçã no capiroto. Tudo bem que o cara não vê, né? Mas, mano. Muito estranho. Tá ligado? Vocês têm que dar uma desconfiada. Agora sim. Aqui é uma lava bugada. Deixa eu tirar. O cara não consegue mais sair daí, velho. Tadinho. O cara não consegue mais sair. O cara não consegue mais sair da lava. O cara não consegue mais sair da lava, mano. Eu vou fazer esse cara deslogar, velho. Eu não vou nem matar ele. Ou vou mandar no chat. Ou fica morrendo. Ou desiste. Fala. Fazer o cara desistir da partida. Eu vou fazer o cara desistir da partida, mano. Vocês vão ver se não. O cara vai ficar ali tanto tempo que ele não vai aguentar mais morrer, velho. Não dá. Sai. Sai do server. Ou vai ficar morrendo. Até amanhã. Nossa. Eu sou muito do mal, velho. Tadinho. Não, não, não. O cara tenta resistir. Ele tá tentando muito sair, mas ele não consegue, velho. Ele não tem como sair, tá ligado? Tipo, ele tá muito... Ele saiu. Desculpa, amigo. Desculpa, amigo. Era uma brincadeira, cara. O cara saiu da partida, mano. Ah, velho. Tadinho, galera. Ah, mano. Ah, velho. GG, galera. Esse foi o vídeo. Tadinho do cara, mano. Tadinho do cara. Fiquei com muita pena dele agora, velho. Eu vou dar um prêmio pra ele, velho. Eu vou dar um VIPzinho pro cara. Pelo menos... Pelo menos por uns... Por... Por... Por três dias. Vai, ele merece, velho. Tadinho. Porque é VIP... É... Rob Strange. Vamos perguntar aqui pra ele. Ó, o cara falou que sim. Eu vou pôr aí VIPzinho pro cara. Pronto. Agora ele tá com VIPzinho aí. Vou quicar ele. Ah, o que que Rob Strange tá com VIP? Pronto, pronto, pronto. Agora quando ele voltar, ele já vai tá com VIP. Já vou deixar aqui pra dar barra gol nele. Beleza. Ele logou. Cadê ele? Aí. Já tá com VIP. Boa. Tamo junto. Desculpa. Desculpa pela lava. Valeu, tio. É nóis, mano. Tamo junto, tamo junto. Aí, galera. Eu sou fake não é só maldade. Pelo menos eu fiz uma boa ação hoje, tá ligado? O cara falou foi nada. Ah, que cara suave, tá ligado? Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aí embaixo. Me segue nas redes sociais. É nóis, valeu, falou. Até o próximo vídeo e tchau.